De Santa Bárbara do Leste para o mundo, ao meu lado, ele, gente, Júnior Piero. Estou aqui, até que enfim, né? Começando agora, Lisa, leve solta pra vocês com esse menino... Soltíssimo! Então, bora! Com esse menino que arrasa, gente. Ele é professor, ele é cantor, ele é mil e um utilidades. Tá entendendo? É isso que o Brasil gosta, bebê. É prazer estar aqui com você, tá? Prazer. Olha, gente, ele tem um slogan, pode chamar assim? Pode, pode. É o professor tá um. Sempre um. Então, já que o professor tá um, vamos falar desse professor. Vamos, vamos, vamos sim. Então, você é professor de inglês? Menina, olha pra você ver. 14 anos na educação, mas assim, sempre estive na música. Ah, não é agora que eu tô começando na música, não. Então, desde meus 8 anos de idade, comecei cantando em karaokê. karaokê. Na minha cidade, houve uma oportunidade, né? Pra que eu pudesse me apresentar. Então, criança, sapeca, andando lá debaixo dos palanques da vida, subo no palco e, do nada, ganho o concurso. Ah! Do nada. Então, começou assim. Começou assim. E a música? Eu juro. Leandro Leonardo. Pensa. Nossa, é como, tipo... É disso que eu gosto. É, é disso aí, é. E assim, a partir daquele momento ali, eu ganhei uma premiação, uma bicicleta, um kit muito legal na época, valor também em dinheiro, com oito aninhos. E ali, a partir dali, foi cantar em missas, sempre apresentando em questões culturais da minha região também. E vim aí, na música, crescendo, crescendo, até que 11 anos de idade, eu sentadinho no sofá lá e o meu pai, infelizmente, ele era super contra a cantoria, sabe? Eu cantava em casa, ele não gostava? Não gostava. Não, meu pai não gostava, de jeito nenhum. Ele falava assim, você vai ser contador quando eu crescer, que ele era contador. Sim. Então, ele queria que eu seguisse o espaço dele, mas eu não queria. Eu não gosto de matemática, gente. Ó, matemática, eu não gosto, tá? Nada contra quem gosta, mas... Exato, não dá, né? Não. Exato. Não, 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 não. Não é negócio, não. Sou da linguagem, muito fácil para aprender qualquer idioma, tá? Agora, a matemática ali, a exatas, estou fora. Mas aí, você então começou a ter essa paixão por línguas, ainda na adolescência? É, ainda criança. Na verdade, as notas na escola sempre foram muito boas, portugueses, inglês, né? Sempre muito boas. E as professoras falavam, ó, você tem jeito para aprender língua. Sempre o primeiro aluno da classe, e aquilo me motivou muito. Você era o nerd da sala. É, digamos que sim. Toda sala tem um nerd, gente. Toda sala. E aí, eu, como eu estava falando, meu pai era contra, né? Assim, e 11 anos, eu sentadinha ali no sofá, eu vi a oportunidade que eu precisava, que era participar do programa Raul Gil, né? Foi assim, a primeira inscrição que eu fiz. Raul Gil, nossa, ele deu, Raul deu muita oportunidade, né? Muita, muita. Ainda dá muita oportunidade. Sim, inclusive, ó, um beijo com toda a produção que você comentatou super bem. E você passou? Então, menina com 11 anos de idade, imagina o, como diz, o curdunço da coisa. Meu pai não queria deixar eu ir para o teste. E, nessa época, eu morava com a minha madrasta, que é minha mãe, morava em Minas. E eu já estava aqui em São Paulo, né? Desde criancinha, para correr atrás desse sonho. Então, eu falei, ó, pai separado. Pai, posso morar com o senhor? Pode. Mãe, estou indo atrás do meu sonho. Minha mãe, ali, me incentivando. Vai mesmo, seu pai tem condição. Ele vai te ajudar e tal. Só que chegou aqui, meu pai não queria que eu mexesse com música. E eu precisava de uma cúmplice, sabe? Para o negócio funcionar. Aí, eu falava assim, ó, tia Geralda, que eu chamava ela de tia, esposa do meu pai. Eu tenho um teste que eu me inscrevi para poder ir e tal. Onde? Então, lá no Jabaquara, para poder fazer o teste do Raul Gil, tem como você me levar? Mas e se o pai descobrir? Ah, não, mas nós vamos. Acabando que eu fiz o teste, cheguei lá. Não consegui passar de primeira nesse teste. Não passei de primeira. Então, você imagina, chororou. E ali, eu falei assim, ah, eu acho que... Já que eles falaram que eu não nasci para cantar, né? Então, eu não vou cantar mais. Só que aí, com 12 anos, estava no ar, gente inocente. Lembra disso? Na Globo. Na Globo. Com o Márcio Garcia. Exatamente. E ali, eu vim mais uma oportunidade. Falei assim, gente, na Globo, será que eu vou conseguir? E fui fazer o teste também. Enfim, consegui passar. Nos dois? Nos dois. Não, no Raul. No Raul não tinha passado. Lá no Gente Inocente, consegui passar em 2012. Um ano depois do teste no Raul. Ah, tá. Então, eu entendi. Então, o Raul não deu certo. Não. Não deu certo. Não deu. E aí, o Márcio Garcia, ali até então, eu consegui passar no primeiro teste. Aí, eu falei, mas que bom, já foi uma próxima etapa. Segunda etapa, consegui. Participei de dois programas, mas pra mim, assim, foi muito importante, né? Porque foi a primeira oportunidade televisiva mesmo que eu tive. Sim. Né, gente inocente. E aí, eu falei, não, eu vou seguir isso. Eu quero isso e eu quero isso. E aí, comecei a estudar, sempre muito curioso. Vai pra internet. A internet já não era muito boa, né? Eu ia pra Lan House. Meu pai me dava dinheiro, eu ia pra Lan House pra poder pesquisar. Então, eu pesquisava coisas de artistas e tal. Como era a técnica vocal, como era isso. Muito curioso. Eu sou muito curioso ainda. E aí, em 2014, eu voltei. Falei, não, tem mais, né? Tem muita oportunidade aí pra mim. E aí, em 2014, foi onde eu fiz o teste no Raul e fui aprovado. Que maravilha. Aí, eu fui aprovado no Raul. Persistente, né? É. Demorou um pouquinho, viu? Porque foi em 2014, mas em 2019, eu demorava cinco anos. Mas você concorda com a gente que desiste, assim? Não. No caminho, ah, não vou tentar, não quero mais. Eu não sou assim. E, inclusive, falo, ó, se tem um sonho, corra atrás, não desista fácil. Demorou? Demorou. É. Mas, deu certo. É que nada é fácil, né? Nada. Nada é fácil. Mas o legal que você conseguiu e que foi a partir daí que você começou a tomar gosto pela vida artística. Então, eu comecei, realmente, o gosto veio a partir do momento que eu pisei na Rede Globo ali, que eu via que era possível, que o sonho ainda não tinha terminado, sabe? Sim, sim. E ali, eu fui atrás, correndo sempre, tinha teste em TV, ficava bem ligado na TV. Ah, tem teste pra isso. Eu corria, fazia. Tem inscrições abertas pra tal programa. Eu sempre fiz. Sempre. No The Voice, você tentou? No The Voice, 2015, tive a minha participação nas três etapas. E, infelizmente, no dia em que eu ia gravar o programa, que era a audição às cegas, eu perdi meu pai. Nossa. Isso foi em que ano? 2015. 2015. No dia, exatamente no dia da gravação, que era a concretização de um grande sonho, meu pai faleceu. Aí, eu via que o propósito, ele me desafiava mais ainda, sabe? Porque eu tava no Rio de Janeiro pra gravar e não gravei. Mas aí, você já estava... Já, já ia participar. Motel. Estavam nos bastidores. Nos bastidores. Nos bastidores da gravação e eu perdi meu pai. E você teve que tomar a decisão ali na hora de falar... É. Como foi isso, esse momento? Olha, eu acho que toda a minha carreira foi o mais difícil até hoje. Como você recebeu essa notícia? Eu estava nos bastidores ali, arrumando, maquiando todo mundo, né? E tal. E aí, a produtora veio e me chamou. E falou, olha, a gente precisa conversar com você. Você é o segundo a se apresentar nas audições à cegas. 2015. Aí, eu falei, tudo bem. Aí, me chamaram pra uma sala. Tinham três produtores. E falaram, olha, você vai precisar fazer uma escolha muito importante da sua vida. Mas a gente tá com você, a produção toda, tá? Fica tranquilo. Aí, eu assustei. Aí, quando eu realmente pisquei assim, eu falei assim, alguma coisa aconteceu. Porque do jeito que eles estão falando, olha, você precisa ir pra São Paulo. Agora, porque o seu pai faleceu, a gente sabe do propósito, sabe da sua história. E agora é a hora de decidir. A gente não consegue nem deixar você entrar no palco. Não é justa com você. Porque ele sabia do meu sentimento. Porque meu pai não era a favor. Sabe? Então, assim, eu passei por essa situação ali e eu via que é aprovação de Deus. Sabe? Eu precisava escolher. Sim. E aí, você escolheu, então... Escolhi vir pra São Paulo e acompanhar toda a história do meu pai. Ele já tava doente? Já estava doente. Tinha umas três semanas ali. Antes das gravações, né? Dos testes. Você, antes de entrar no palco, você chegou a sentir que alguma coisa tava errada antes de te chamarem pra conversar? Eu senti que... Não assim, eu vou te falar uma verdade. Não claramente. Eu via sinais de que alguma coisa tava me incomodando. Mas ver ou sentir realmente, nossa, é isso? Não. Mas eu via que tava alguma coisa diferente. Sabe? Eu não sei te dizer. Eu não sei te explicar. Eu sei que tava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Até que quando eu recebi a notícia. Essa foi uma das notícias mais tristes mesmo pra mim. Mas aí, a partir daquele momento, em que eu vi que a minha família precisava de mim, então eu abri mão daquele sonho, né? Que era um sonho, era chegar no The Voice. Todo mundo quer chegar no The Voice. E aí, eu simplesmente agradeci a Deus a oportunidade. Abraçei todos os produtores. Desejei boa sorte pros meus colegas. E ali fui, sabe? Me mandaram aqui pra São Paulo. Tava no Rio de Janeiro. Você teve essa decisão, claro. E mesmo você sabendo que teu pai não queria que você seguisse a vida artística. E ele tinha uns motivos dele. E eu acho que a gente precisa respeitar, né? Com certeza. Então, mas, mesmo assim, você fez o seu papel de filho até o final. E eu acho que isso é muito importante pra você. Isso foi muito importante pra você, né? Mas por que esse problema com teu pai em relação a você não seguir a carreira artística? Por acaso, ele tentou também? Não. Ele me falou uma vez. Porque eu perguntei. Ele disse, mas por que o senhor não gosta disso? Por que que música te atrapalha tanto que eu não dava dinheiro? Tipo, um pensamento... Ele falava, não dá dinheiro. E eu não quero ver meu filho aí correndo atrás disso, disso e disso. Porque você não vai ter salário fixo. Sabe como começou a colocar muita coisa na minha cabeça? Um pensamento arcaico. É, mas é aquele negócio. Não dá dinheiro. Música não dá dinheiro. Mas música dá dinheiro? É. Hoje eu vou falar. Dinheiro em si, eu não posso te falar porque eu tô começando realmente a minha carreira agora. Mas reconhecimento do público, eu acho que é a melhor coisa. Não tem dinheiro que pague. Um fã chegar pra você e falar assim, olha, eu gosto das suas músicas. São legais. Eu escuto assim. Não tem dinheiro que pague, não. Mas então você hoje, analisando o que o teu pai tava falando lá atrás, você ainda concorda com ele que música não dá dinheiro? Não, de jeito nenhum. Não, não. Eu nunca tive esse pensamento. Eu só ouvi por, vamos dizer, por realmente eu ter uma figura ali que tá acima de mim, que precisava de respeito. Tá. Só isso. Mas e uma lembrança boa com ele? Olha, que legal. Você fez eu lembrar uma coisa, hein, mulher? Quando eu cantei no Raul Gil, ali, na verdade, no teste, quando ele falou comigo que eu não ia, eu senti que ele queria deixar, mas aí por questão do ego mesmo, sabe? Não vou deixar. Aí, quando eu voltei e falei que deu certo, eu vi que ele ficou feliz. Só que ele não conseguia, assim, demonstrar, sabe? Mas eu via, eu acho que essa lembrança, aquele sorriso virando, assim, de cantinho, sabe? Aquilo ali é uma recordação que eu tenho. Que é, na verdade, uma, tipo assim, um alívio, né? É. Acho que era um alívio. Ai, que bom que meu filho não vai sofrer. Você é filho único? Não, tenho mais dois irmãos. Mas parecia único, né? O papai, mas parece que estimava muito aí, né? Sua mãe também? Então, minha mãe faleceu também em 2019. Faleceu. Faleceu em 2019. Ele, 15, e sua mãe em 2019. Aí tem uma diferença aí, por quê? Em 2015, como eu disse, né? Eu estava lá no Rio de Janeiro, foi na época do The Voice, vim pra São Paulo pra sepultá-lo. Só que eu já não morava em São Paulo. Eu mudei de São Paulo mesmo em 2010 e voltei pra Minas, né? Pra cuidar da minha mãe, ficar com a minha mãe e meus irmãos. Não deu muito certo aqui, na verdade. E aí, quando eu estava lá em Minas, minha mãe sempre teve um problema de saúde muito grave. Sim. Muito. Então, eu fui aquele filho que, assim, mais velho, o responsável pela família, com uma irmã mais nova, um irmão mais novo, e eu queria cuidar da minha mãe. Não largava a minha mãe por nada, sabe? E fui com ela até o fim, inclusive, minha mãe morreu nos meus braços. Nossa. Dentro de casa, nos meus braços. Então, isso me deu uma força. E toda vez que eu falo dela, isso me dá uma força tão grande. Ela morreu de quê? Minha mãe teve cirrose hepática. Cirrose hepática eu já tratava, né? Na adolescência eu bebia muito e tal. E sempre tratou. Mas, assim, o agravante mesmo veio em 2019. Ela, mas foi por conta de bebida? Bebida. Ela era alcoólatra? Alcoólatra. E também era outra luta, né? É, assim, eu sempre encarei isso aí como desafio, viu? Não foi fácil, não. O que que é? Porque a gente sabe quem é alcoólatra, quem é viciado. O problema que acontece na família, né? Sim. O quanto é difícil. Acho que muita gente está assistindo a gente em casa agora já. Eu deve ter conhecimento de alguma coisa. Ou está passando por isso em casa. Sim. Você já chegou a ter situações muito críticas com ela, assim? Então. De ponto de tentar até desistir mesmo dela. Você pensou em desistir da sua mãe? Olha, eu vou te falar uma coisa. Desistir nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça. Tem muita gente que desiste, né? Nunca. Eu fui com ela até o fim. Que lindo. E eu falo isso, eu falo isso com tanta, assim, sabe? Lindo isso. Com muita alegria, com muita verdade. Por quê? Ela sempre foi aquela alcoólatra, mas sempre no tempo estava tudo certo. Era café da manhã na mesa, era o almoço, era a roupa limpa, era, ó, está na hora de ir para a escola, vamos acordar. Sabe? A janta, ela sempre foi muito responsável comigo e com os meus irmãos. Então, eu nunca tive atrito em relação a isso. Porque ela bebia, mas ela não ofendia ninguém, ela não ia para as ruas beber, era roupa limpa, cheirosinha, em casa. Mas bebia, em casa. E ficava a ponto de bêbada mesmo, assim? Não. Então, assim, já aconteceu. Não vou mentir, não. Já aconteceu dias em que ela chegava, assim, fez o almoço, dormia até a noite. Aí a gente ficava preocupada, obviamente, né? Mas, assim, não me incomodava, não mexia com ela, porque foi medo de agressão. Porque minha mãe não era uma pessoa agressiva, mas a gente tinha medo de um dia acontecer. Ela bebia de manhã? Bebia de manhã. Acordava bebendo. Já acordava bebendo? Já fazia o café dela, deixava o café lá pronto para a gente, para a escola, mas estava bebendo já. Amanhecia bebendo? Amanhecia bebendo. E era pinga, cerveja? Mais pinga, mais pinga. Porque lá em Minas, inclusive, Minas Gerais, é muito isso, né? É, muito. É a fábrica, vamos dizer assim, da cachaça. E você tentou interná-la? Não. Não. Nunca tentei. Mas pensou? Pensei. Eu e meus familiares, né? Sozinho, não. Mas eu e meus familiares já pensamos. Só que nunca fiz isso aqui, vamos? Não. Eu sempre respeitei, sabe, Lisa? Porque ela era muito carinhosa para a gente. Também um medo de passar. É, e eu não queria perdê-la. Nossa, você está doido. Eu só morava eu e ela. Então, assim, é tudo muito recente, sabe? A minha carreira é muito recente. A minha história com a minha mãe é muito recente. E uma coisa que eu vou te confessar aqui é que o falecimento dela foi dois dias depois das minhas férias. Como, né, você sabe, professor? Tem aquela semana de julho, né? Ali, 15 dias de julho, que é o... Assim, para todo professor é um alívio, né? Estava trabalhando seis meses direto. Depois tem ali 15 dias para refrescar a mente, descansar. E a minha mãe faleceu ali dois dias antes de eu entrar de férias. Então, assim, foi uma barra muito grande. Foi dia 13 de julho, né, de 2019. Então, aquilo ali, para mim, mexeu muito no meu psicológico. Porque como eu ia pegá-la, passear... Porque a minha mãe bebeu até, quer ver? Até 2013, mais ou menos. Dois anos antes do falecimento do meu pai. Depois disso, ela não bebeu mais. Ela parou. Ela parou literalmente. Então, aquele negócio de parar... Mas parou por quê? Eu via que já estava com problema. Estava gravando. Então, parou. E aí, foi quando ela morreu nos teus braços, na tua casa. É, eu estava dando aula à tarde, né? A aula particular. Eu sou de inglês, né? A aula particular lá, com aluno e tal. E aí, eu via que a minha mãe estava... Tem um soluço. Não sei o que dizer se era um soluço, se era um espírito. Não sei o que era aquele, não. Dizem muito isso, né? Que os soluços são sinais, né? É. Eu não sei te falar, mas era muito alto. Sabe? É, era. E eu estava no meu quarto. Aí, eu assustei com aquilo. Falei assim, mãe. Ela... Aí, eu não entendi aquele barulho. Eu não sei nem o que fazer de novo. E aí, eu fui lá no quarto. E quando eu cheguei lá, ela estava vomitando sangue. Aí, eu assustei. Quando eu olhei aquilo, aí eu já liguei para o meu tio, já liguei para as pessoas mais próximas da minha residência. Entrou em desespero. No total, total. Aquilo ali, para mim, foi. E ali, eu já olhei, levantei a cabeça dela e abracei ela. E ela falava assim, me salva, me salva. E eu não conseguia fazer nada. E aí, veio o meu tio, já chegou. E aí, quando eu fui pegá-la, assim, nos meus braços, eu morava no quarto andar. Quarto andar. Até eu descer com ela e tal, né? Conseguir realmente colocar no carro. Aí, infelizmente, a gente não conseguia. Eu não conseguia. É. Aí, ela, infelizmente, foi no meu braço. Você precisou de terapia depois disso? Ah, menina. Eu só queria parar de cantar. Eu não conseguia. Aí, eu... Desculpa. A mãe mexe, né? A mãe mexe com a gente. Mãe mexe, é verdade. Mas, e aí, você tem hoje lembranças e você acha que você está sempre ali com ela? Ela está sempre com você? Ela está do meu lado o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Você sonha com ela? Muito. É. Muito. E, inclusive, você me perguntou sobre a terapia. Não é que eu tive que fazer terapia, assim, muito tempo para poder cuidar. É uma ferida, né? É uma coisa, assim. Mas, hoje, eu falo dela. Me emocione muito. Mas, eu fico muito forte. Porque ela foi uma guerreira, sabe? Cuidou de três filhos sozinha. Então, tem uma história muito bonita também, sabe? Que, como dizem aqui, eu não consigo nem contar tudo. Mas, eu realmente fiz terapia por um tempo. E, ali, eu vi aqui, eu não conseguia mais me dedicar à música, sabe? Só que a minha mãe, o sonho dela era me ver, assim, no palco, sabe? Eu era até, sabe? Eu, Júnior, que ela sempre confiou, acreditou no palco. Então, assim, eu, depois da terapia, eu falei assim, Não, gente, mas por que é isso? Eu tenho que voltar. Ela queria, né? Que me veia ali e tal. Aí, foi aí que veio a força. E, aí, ela te viu no dia que você criou o seu DVD. Menina! Tava lá contigo, que foi um DVD chiquérrimo, gente. Muito chico o DVD. E o tempo inteiro? Eu fui lá. Tinha um bebê maravilhoso. Tinha chope à vontade. Isso foi bem recebida? Nossa, é maravilhosa. É, que bom, que bom. Tinha chope maravilhoso, tinha um bebê maravilhoso. Tinha suco delicioso, igual esse aqui do Frida. Sim, ó. Tinha, olha só, tinha todo. Arrasou. O Frida aqui é maravilhoso, né? Muito obrigado também, ó. O Frida aqui é maravilhoso, viu? Gente, fica aqui no Tatuapé, quem quiser visitar, venham. Voltaremos mais vezes. Eu amo essa soda, peça essa soda aqui, vocês verem aqui, tá? O suco também é muito bom, tá, ó. Fica aqui no Tatuapé em São Paulo, venham visitar. Entra aí também nas redes sociais, no Frida Bistrô. E aí você gravou esse DVD. Que a minha mãe estava comigo, minha filha, que eu peguei o meu terço. Não sabia. Ninguém sabia, né? O terço o tempo inteiro que era dela, que era uma coisa que ela me deu pra eu cuidar. No meu bolso o tempo inteiro, todas as músicas. Eu trocava de roupa, você viu? E colocava o terço. Colocava o terço, sabe? Então minha mãe estava ali o tempo inteiro comigo. Meu pai também, mas assim, ela é um sinal de força, né? É. E ali eu fiquei o tempo inteiro. Gravei agora um DVD, estou muito feliz. Eu já assisti, tá, Lizy? Você ainda não assistiu, mas eu já assisti. Eu vou assistir. A minha assessoria também. Já assistiu. Então, ó, um beijo pra Marcia Estiva Assessoria. Ah, maravilhosa, a Marcinha. As meninas também estavam lá. E Marcinha tá gata, hein? Você viu, menina? Tá gata. Tá gata. E o time? E o time maravilhoso. Muito legal. E aí você tá muito bem amparado, né? Com toda essa estrutura. Graças a Deus. E que eu acho que é difícil encontrar uma estrutura assim, né? Pra um trabalho. Sim. E você conseguiu. Que era uma coisa que você almejava muito. Sim. E teve algumas participações. Tiveram algumas participações, né? Sim, sim. Com o DVD. O trabalho, ele... Quem esteve por lá? Vamos falar das pessoas. Vamos, vamos. Ele conta com 12 faixas, né? João Amplificado vem numa música que vai ser a primeira aí agora. Ele é bom, hein? Você viu? Que energia. Ele é bom. Levantou todo mundo, né? Todos levantaram, né? A primeira ali, a primeira participação na noite foi ele. O João Amplificado, que chegou. E aquela música é uma música muito, assim... Todas são muito top, mas é a música de trabalho, né? Ah, vai ser essa? É essa daí, Maldade. Chega pra vocês dia 11 de novembro. É essa que ele vai ficar milionária. Amém, Elisa. Essa daí é a Maldade. Tivemos também ali a Ingrid Mantovani, né? Maravilhosa. Que foi muito. Maravilhosa. Pedro Ferraz, Rico Henriquez, DJ Marlon Santana, que é lá da minha cidade. Trouxe o cara pra cá que remixou a minha primeira música. Foi a primeira música de trabalho mesmo, né? Do EP, chamado Rabana Morando. Foi a primeira música. Depois nós fizemos aí o lançamento da Vem Fazer Amor. Ambas já passam aí de 2 milhões de visualizações em todas as plataformas. Muito chique. Em 6 meses a gente conseguiu esse feito, graças a Deus. E a todos vocês. E vai ser um sucesso esse DVD. E a sua cidade é vizinho de Caratinga, né? É. Do lado. E por coincidência, né? Por coincidência do destino. Sim. Você iria fazer um show no mesmo dia da morte da Marília Mendonça. Isso. Que Caratinga foi onde o avião caiu, tá, gente? Isso. Da Marília Mendonça. E você ia fazer esse show também com ela? Ia, ia. Eu tava lá na programação, né? No dia 5 de novembro. Seria o quê lá? Seria mesmo abrir o show, cantar meia hora. Mas era um festival? Não. Era uma festa fechada, privada mesmo, né? Venda de ingressos e tudo. E aí ela iria se apresentar. Um dia antes já estava toda a equipe dela no hotel. Sim. E assim, a convite dos empresários que estavam fazendo o show. Nós somos convidados pra ir lá numa boate, né? Pra comemorar, porque Marília Mendonça tá entrando na região, era a primeira vez, e etc. E aí nós fomos, fizemos um aquecimento com a banda, a galera toda, na quinta-feira. E ali na sexta-feira, né? A tarde veio a situação, né? A queda do avião que foi, inclusive, ali. Na cidade que eu morava, tá? Eu sou de Santa Bárbara do Leste, mas eu morava em Caratinga. Em Caratinga. É. Porque eu dava aula ali, né? Naquela cidade. Então, quatro e pouquinho da tarde, veio aquela notícia, né? Que abalou aí o Brasil e o mundo inteiro. E ali, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Eu vou lá nos stories pra ver se era realmente a roupa. Quando eu vi aquele vestido branco, de bolinha, com aquela fita vermelha, amarela, lá, lá, lá. Todo mundo assustou. E nós já estávamos no hotel, se preparando para o show. Eu ia abrir o show. Já tínhamos feito passagem de som. Tá, mas você falou do look que ela estava no avião, que foi um look xadrez, não foi? Isso. É, é alguma coisa assim, né? Foi um look xadrez. É, porque ele confundiu, gente. Não é bolinha, né? Era quadradinho. Era tipo um moletom que ela estava usando. Era um vestido. Isso. Eu não me recordo agora como era, mas era mais ou menos isso mesmo. Era um moletom que ela estava usando, eu acho. Alguma coisa, um xadrez. O que chamou bastante a atenção, inclusive, teve lojas que começaram a fazer esse mesmo look da morte dela. Foi uma coisa surreal que estavam fazendo, se aproveitando de um momento tão difícil. Então, assim, para vocês que fizeram isso, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. A gente não pode ficar ganhando dinheiro em cima de uma tragédia de ninguém. E foi muito triste para todo mundo, para o Brasil, que é muito difícil hoje, até hoje, escutar Marília Minha Nossa e superar isso. Você chegou a, inclusive, ir no local do acidente ou não? Não, não. No local do acidente eu não consegui ir. Não teve coragem. Mas a produção foi e eu não consegui ir. O que que me incubiram? Aí me jogaram uma coisa assim que eu não estava preparado, Lisa. Eu fiquei em oração. Eu rezei. Eu literalmente rezei e falei assim, meu Deus, me dê força para fazer o que você povo quer. Sabe o que que era? Simplesmente juntar a galera que estava lá pronta para o show para a praça principal e fazer uma homenagem para ela. Levar violão. Aí a imprensa já estava chegando. Rede Globo, todo mundo junto. E ali, inclusive, tem esse vídeo no meu Instagram, tá, Lisa? Tá lá, tá? Depois, se a galera quiser dar uma olhadinha lá, tá lá. Eu juntei. Eu fui para a praça e fui falando. Agradecendo a Deus ali pela vida das pessoas. Mas, assim, pedindo a Deus para acolhê-los, né? Num bom lugar. E estão chorando. E foi muito triste. Foi muito triste. É, e que a gente não pode esquecer que não foi só Marília, né? Então, tinha outros familiares dela, amigos que estavam também dentro do avião. Eu, particularmente, não sei se você já esteve alguma vez com a Marília. Não. Eu estive com a Marília algumas vezes, entrevistando, e ela realmente era uma pessoa incrível. Muito maravilhosa, muito atenciosa, era muito querida. Ela realmente era diferenciada. Você ia gostar muito de ter conhecido. É, ia conhecê-la no dia 5, mas eu fiz ali aquilo que realmente me pediram, eu fiz de coração. E foi lindo. Foi lindo, sabe? A gente percebeu ali as estrelinhas brilhando. Ah, que lindo. Foi muito bonito, foi muito bonito. Que ótimo. E a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, que foi lindo, que foi emocionante. Que isso. Foi muito bom saber um pouco dessa tua história aí. Tem muita coisa, viu? Eu sei. A gente vai marcar o outro. A gente vai marcar o outro, que eu quero fazer um dia, qualquer dia, uns bastidores. Vamos, vamos. Do professor. Por favor, está super convidado. Professor, que está sempre on. Faça todas as redes sociais aí. Vamos lá, então. Então, sigam lá, Instagram, arroba JR Pinheiro Cantor, YouTube Junior Pinheiro, também TikTok Junior Pinheiro Cantor. Estou lá, tentando fazer as dancinhas, eu não sou muito bom de dancinha, não, mas eu... Vai estar indo, né? Está indo. Para a gente finalizar, sonho de gravar com quem? Sonho de gravar com quem? Ai, Deus. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Só, né? Só, é. Tem uns nomes por aí, mas é Gustavo Lima, né? Arrasou. Que ótimo. Então, um beijo para o Gustavo Lima. Sabe, um dia vai estar aqui no meu canal, né? Olha, gente. Olha, que chique. Ó, está convidado, hein? Eu vou ficar aqui. Só vem, né? O Junior Pinheiro já tem, que eu sou chique também. Tá bom. Né, gente? Obrigada. Me sigam também, arroba Lizagomesreporter, no Instagram, no TikTok. Estou no Kawaii também, tá, gente? Não esqueçam de compartilhar. Começa a entrevista, os nossos cortes. Compartilha para os familiares, para os amigos, para todo mundo. Não deixa de compartilhar. Ativa o sininho também, tá? Que legal. E claro que eu vou dar o copinho do blog da Lizagomesre, para você. Bora. Pode transferir o suco. Isso, transfere o suco. E quando ele vai transferindo, a gente vai ficando por aqui. Vamos brindar. Até mais. Aqui, ó. Os dois. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.